O Ferreira, na cronologia, tem uma foto muito bonita de 1905, aproximadamente, talvez 1910, gráficas, editadas para serem conteúdos. E aqui a gente tem um conjunto grande dos diapositivos do Ferreira, que junto com os filhos edita, inclusive nas próprias caixas do arquivo, você vê o estágio, que são estágios temáticas, personagens históricos. Enfim, então é isso, quer dizer, o sentido dessa sala é mais criar as bases de uma reflexão de uma, quem sabe, só tornar isso no século XX, na cronologia, na cronologia que é uma dor, no perfil digital, e nesse universo contemporâneo, que não só para o que é, talvez a fotografia já tenha uma simponesa, que é uma novidade já, não na escala de hoje, mas na força dessa relação com a imagem, que é a grande pergunta, que é um sistema de iluminação, que é uma das questões históricas da cultura, e, por exemplo, uma das questões históricas da cultura, e, por exemplo, uma das questões históricas muito bem, chegávamos. Aplausos Aplausos